Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jax Wagner. E no começo da tarde, às 15 horas, Dilma Rousseff recebe o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini. E mais uma informação, os estudantes que estão se preparando para o Enem têm até o final desta semana para se inscrever na Hora do Enem. A Hora do Enem é um programa que ajuda os estudantes a montarem um plano de estudos e oferece exercícios, resumos e outros materiais que esses estudantes possam necessitar para fazer a prova. Paola de Horte, direto do Planalto. A Hora do Enem é um programa que ajuda os estudantes a montarem um plano de estudos e formos para fazer a prova. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL